E aí galera que acompanha o canal Truque Force, vejam esse flagrante. Um homem estava observando um incêndio que aconteceu no poço de combustíveis na cidade de Rio Claro, quando houve uma explosão, e por muito pouco ele não foi atingido por uma peça em chamas. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí